Galera, definitivamente um dos gameplays que eu mais estava ansioso para ver esse ano foi disponibilizado através da IGN e hoje nós vamos reagir a ele. No Rest for the Wicked é um dos games que foram anunciados o ano passado e que quem estava aqui comigo na hora que foi apresentado viu o quanto eu surtei e todo mundo que estava comigo porque como vocês podem ver, mano, esse trailer é incrível. É do mesmo, se eu não me engano, é Moon Studios. É do mesmo estúdio responsável por Ori. Então vocês já estão vendo que o negócio é brabo, né? E a IGN está fazendo cobertura do game, trouxe em 4K o primeiro gameplay sólido de 8 minutos e eu quero ver junto de vocês. Olha lá, é Moon Studios mesmo, olha lá, os criadores de Ori. Bora lá? Vamos! Para quem não me conhece, eu sou o Kalil. Bem-vindos ao Gamer Liu Games e o hype para esse game está gigantesco. Bora acompanhar. Então vamos lá, pessoal. Eles começaram aqui. O jogo é isométrico, né? Com aquela pegada artística que Ori já tem. E velho, vamos! Vamos! Carne de baixa qualidade. É uns ratos que é quase o tamanho do cara, mano. Nossa, mano, como isso está lindo, galera. Meu Deus do céu. Não tem data ainda de lançamento nem nada. O que é dito é que nós teremos novidade do game dia 1º de março. Ai, que delicinha, velho. Ele segurou ali, né? Deu um golpe carregado. Dá para correr, avançar, dar a roladinha. Bomba! Olha lá. Provavelmente dois para frente, né? Dois para o canto que você quiser e golpe. Ele vai dar essa corridinha. Legal. Nossa, mano, está muito bonito. Cara, eu estava numa ansiedade para isso, galera. Meu Deus do céu, que lindo. Isso porque está de noite ainda, né? Se vocês assistirem aquele trailer, no trailer de anúncio do game, vocês vão ver algumas partes do gameplay. É durante o dia. E é lindo. Você não pertence a este lugar. Uh, o Perryzinho. Olha, mano. O boneco é perudo. Meteu um Perry, depois um golpe carregado. Nossa. Quem sabe em março eles anunciam, né? Uma demozinha seria linda. Ó, pegamos uma túnica, mas aparentemente é a mesma que ele está usando. Então já dá para saber que vai ter trajezinho, roupinha. Já me deixa animado para caramba. Uma cérrimina. Me desculpa, meu pai. Ele mistook você por um dos Risen. Se você fizer um sacramento, há coisas mais ruins que bandidos em frente. A grande espécie está em torno. Estou em torno em torno. Eles dizem que ele era um homem. Eu queria ir atrás dele, mas o pai dizem... Mas o pai dizem que os Tornos não se desculpem. E ele está certo. Abriu o atalho. E ele está certo. Hum, olha lá. Fogueira lá. Já dá para ver dois trajes aqui. Beleza. Fazendo um rango ali. Cara, que arte bonita. É. Nossa, mano, não é isso? Nossa, arrepiai, bom demais Cara, olha esse monstro, velho, que lindo, cara E a trilha sonora? Ele meteu um parry ali? Foi isso? Mano, olha o fogo no boneco, velho A movimentação dos bonecos, cara Oh, imbuiu com fogo Olha a iluminação, cara Cara, eu tô admirado com a movimentação do boss É muito fluida Tem peso, tá ligado? Uh, tá com uma bomba Ai, cara, recarrega a vida A vida, a vida Puta merda, o cara morreu Não vai ter vida A vida, irmão Aê Que desespero Olha essa trilha sonora, velho Oh, tem parry sim Caramba Meu amigo Que lindo, velho Nossa, adorei Nossa No rest for the wicked Galera Meu Que da hora, velho Que da hora O gameplay tá mais gostoso e fluido do que eu imaginei Olha essas cenas Né E olha, mano Cara, tá muito bonito Tá muito bonito Quero jogar pra ontem Pelo que eu vi Esse jogo teve um delay Por alguma coisa Tal Que eles iam mostrar recentemente Aí Postergou pra alguns meses a frente Tal Mas em março Provavelmente nós vamos descobrir mais sobre ele Né Se talvez tenha uma beta Se, sei lá Quem sabe Tô hypado Cara, desde o primeiro momento que eu vi esse trailer Eu hypei no game E várias pessoas, né Que estavam comigo também Comenta É o tipo de jogo que você gosta Não é Cara Eu gosto Eu gosto E a arte principalmente me chamou muita atenção Se vocês quiserem um vídeo Falando tudo Sobre o game Até o momento Eu faço Mas me deixem saber Tá Comentem Falem aqui Que a gente corre atrás Tá bom Obrigado por tudo Beijo no coração É nóis Hype Tchau 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 Obrigado.